Bem-vindos ao Audax. Portanto, nós estamos na 12ª Conferência de Empreendedorismo. Este ano escolhemos o tema à criatividade. Porque entendemos que a criatividade é fundamental no desenvolvimento de novos projetos, novos negócios, ainda para mais nos novos tempos em que vivemos. Estes novos tempos. Não chamemos crise. Vamos ter uma forma positiva de olhar para estes novos tempos que vivemos. Mas só para vos fazer um pouco o enquadramento do que é que o Audax, enquanto Centro de Empreendedorismo, que, embora um dos seus associados maioritário, seja o ISCTE, mas também tem diversos associados, empresas, particulares, aliás, estou a ver na plateia alguns dos associados do Audax, têm vindo a desenvolver, aproveitaria estes momentos para partilhar um pouco convosco. 12ª Conferência. Portanto, quando nós estávamos aqui a preparar a conferência, nós começámos assim a comentar. Já é a 12ª, portanto, já são 12 anos a fomentar, a criar negócios e este espírito empreendedor que está presente em nós. Portanto, são 12 anos. É verdade que o empreendedorismo nos últimos anos tem sido massificado, muitas pessoas falam de empreendedorismo, surgiram muitas organizações de fomento ao pão empreendedorismo, mas estamos aqui a falar da 12ª Conferência. 12 anos a fomentar o empreendedorismo, 12 anos a falar de empreendedorismo. É uma dúzia. Portanto, é uma dúzia. Naturalmente, com o empreendedorismo, embora agora se fale mais e no dia a dia, todos os dias abrimos um jornal, o iPad, vemos a televisão e fala-se empreendedorismo, até já temos um secretário de Estado para o empreendedorismo e inovação. Portanto, nos municípios nós temos responsáveis da área do empreendedorismo, nas próprias empresas, na área da inovação, da criatividade e, portanto, mas o ISCT sempre abordou estes temas e o ODAX também e a própria sociedade. Portanto, se nós formos falar do empreendedorismo enquanto forma inconformada de olhar o mundo, quando o homem descobriu o fogo foi empreendedor, foi criativo. Se formos falar, portanto, na época dos descobrimentos, estamos a falar de empreendedorismo também. Portanto, quando quisermos, com aqueles barquinhos que chamavam naus, navios, ir além fronteiras, por estes mais reconhecidos, empreender. Houve alguns momentos que a criatividade realmente teve que sobrepor-se a todos estes constrangimentos do cotidiano e estes constrangimentos todos que foram surgindo neste percurso do empreendedor e do gestor. Portanto, e nós do ODAX, portanto, temos vindo a trabalhar essas temáticas, portanto, desde a fase da geração de ideia, desde a ignição, desde a faísca da criatividade, até naturalmente à capacitação dos empreendedores, gestores, à ingressão de financiamento e, naturalmente, até à própria saída estratégica da própria organização, do próprio projeto. Queria que ficasse subjacente à conferência de hoje e ao debate que hoje vamos ter aqui, que o empreendedorismo é uma forma inconformada de olhar o mundo. E a criatividade, naturalmente, que é um ingrediente fundamental para este processo todo do empreendedor, do gestor. E para empreendermos, não temos que criar empresas, não queremos criar startups. Claro que agora é fashion. Criar uma startup é fashion. Fica bem. Então o que é de fazer? É para criar uma startup. Mas há muitos empreendedores que trabalham em organizações e continuam a terem-me de uma forma inconformada de olhar o mundo. Chamava aqui até nós, portanto, o José Paulo Esperança, portanto, para o reitor para o empreendedorismo do ISCTE, portanto, e presidente do Aldax, portanto, para dar umas breves palavras de boas-vindas em relação ao papel que o ISCTE e o Aldax têm vindo a desempenhar no âmbito do empreendedorismo e, quem diria, até de contar uma história de criatividade. lançava esse desafio, de lançar uma história que tivesse a ver com um aluno, um ex-aluno, que foi criativo, que foi criativo e que desenvolveu o seu próprio projeto e que hoje está, já vamos ver como, está bem? Bem-vindos ao Aldax, bem-vindos ao ISCTE e até breve. Boa tarde. Isto foi um desafio que o Luís me fez agora mesmo. Vou ver se ainda me lembro dessa história, mas é um caso, é evidente, lembro porque, digamos, foi um dos casos interessantes que, de facto, nós vivemos aqui, porque uma das preocupações que nós temos é saber um bocadinho o que é que tem sido feito pelos nossos antigos alunos e descobrimos surpresas absolutamente fantásticas em muitos casos. Portanto, quer do historial do Aldax, que já tem mais de 12 anos, não tanto o Aldax, o Aldax foi criado formalmente em 2005, mas do nosso PEC, que era o Programa de Empreendedorismo e Criação de Empresas, não confundi com outros PECs, quer com, portanto, de todo o ecossistema com o qual temos estado envolvidos, houve muitos projetos e muitas atividades que foram desenvolvidas. E, de facto, uma das coisas que, efetivamente, nós verificamos é que não é sempre preciso uma tecnologia sofisticada para lançar boas ideias. Muitas vezes, os bons projetos consistem em aplicações criativas, originais, de tecnologias que já existem. E, efetivamente, quando nos começámos a preocupar com o tema do empreendedorismo, uma das áreas que, quando começámos à procura de empresas criadas por antigos alunos do ISCT, estávamos convencidos que as primeiras gerações não tinham criado grande coisa, porque, como projetos autónomos, porque os nossos alunos tinham muito sucesso em consultoras, os nossos alunos tipicamente iam para a KPMG ou para, digamos, as diversas consultoras, ou para grandes empresas portuguesas, multinacionais, bancos, enfim, esse era o grande sonho dos nossos alunos. E houve um aluno que nós descobrimos que, efetivamente, tinha tido um problemazito. Era um aluno um bocadinho mais fraco. Ele era um moço até relativamente esperto, mas não era muito trabalhador. E, portanto, teve uma média relativamente fraca e, naquele ano, as consultoras tradicionais não aceitaram que foi a várias entrevistas, mas acabou por não ficar colocado. E ele começou a ficar um bocado preocupado, porque estava desempregado, coisa rara nos alunos do ISCT, principalmente na área de gestão, mas mesmo nas outras áreas não temos, felizmente, muitos casos. E ele não sabia muito bem o que havia de fazer. E, então, montou um negócio. Um negócio que hoje é relativamente vulgar, mas que, naquela altura, foi inovador, que foi, digamos, a preparação de pão e de produtos de pastelaria pré-cozinhados. Quando começaram a aparecer os micro-ondas e sistemas de aquecimento, permitia depois, digamos, os restaurantes, os hotéis, terem pão dito fresco, acabar de preparar, e ele começou a fazer o abastecimento da zona de Lisboa. E, alguns anos depois, ele era, na sua geração, de longe, a pessoa com maior nível de rendimento e com uma situação económica mais vantajosa. Portanto, isto é apenas um pequeno exemplo, que, de facto, é interessante porque faz lembrar aquela anedota do sujeito de McDonald's, ou de Londres, do sujeito que era do sacristão do West Minister, que, efetivamente, arranjou um emprego porque foi despedido como sacristão. Portanto, se tivesse tido a oportunidade de fazer a carreira que os seus colegas tinham feito, provavelmente nunca tínhamos descoberto que ele era um empreendedor. E, efetivamente, é muito o empenho pessoal e a capacidade de ser criativo e de explorar as oportunidades que, efetivamente, faz melhorar quer a sua situação pessoal, quer criar benefícios para a sociedade no seu conjunto. E, digamos, eu julgo que é esse o grande exemplo que, quer os nossos convidados, quer, digamos, as outras pessoas que estão aqui, têm histórias fantásticas, efetivamente, para nos contar nessa matéria. E, digamos, o objetivo é ter aqui um pequeno palco também para essa situação. Obrigado. Obrigado, José Paulo Esperança. Bom, portanto, só assim de uma forma breve, portanto, a agenda para o fim de tarde de hoje, não é? Portanto, vamos ter aqui uma sessão de debate, que já irei fazer um enquadramento dos nossos convidados. Depois teremos uma beer break, porque isto do coffee break é importante, mas a cerveja poderá dar-nos aqui alguma ignição e alguma criatividade e alguma inspiração. não sei se já vos falei da Superboc, mas vou ter que vos falar da Superboc durante hoje, pelo menos, algumas vezes, porque a Superboc realmente é um parceiro de referência. Mas, depois, eu já vos falo mais sobre a Superboc, está bem? No contrato está dito que eu tenho que dizer 10 vezes Superboc durante o dia de hoje, o fim de tarde. Portanto, eu tenho mesmo que dizer Superboc. Já vão 6, portanto, já só faltam 4. A acompanhar a Superboc e a nossa beer break, portanto, temos umas barritas cereais, umas bolachas que agradeço desde já à Nacional. Portanto, Nacional e Nacional, portanto, já vão 3, faltam 7 e, portanto, vamos estando, portanto, com a Nacional, portanto, agora faltam só 6 e, portanto, espero que contemplem bem esta nossa beer break. Após a beer break, vamos ter dois momentos Ignite, portanto, em que vamos ter a apresentação de alguns projetos no setor cultural e criativo, outros desenvolvidos no âmbito dos nossos projetos de empreendedorismo local, social, inclusive. Vamos ter uma diversidade muito interessante de apresentação de projetos. 5 minutos, os diapositivos vão passando 15 em 15 segundos, e, portanto, será um momento, sem dúvida, inspirador e com o testemunho de alguém que desenvolveu os seus projetos no âmbito, aqui no ecossistema do Aldax e do ISCTEM. E, depois, no fim, naturalmente, mais beer break. Mais beer break com a Superboc e com a Nacional. Bom, sendo isto, e para não me estender mais, o Aldax tem procurado sempre ter convidados de excelência, convidados estes que possam falar do seu testemunho, sejam disruptivos e que possam, no fundo, dizer o que lhes vai na cabeça e, num pouco, falar das suas experiências de terreno. E, portanto, desafiámos, naturalmente, um amigo da casa, um amigo da casa que já desenvolveu vários projetos e várias iniciativas connosco, o Manuel Forjás, Manuel, obrigado por teres aceito o convite, desafio de ter juntado-te até nós, o Anori, peço desculpa, portanto, da Agência Bar, o Gel e, naturalmente, o Olivier, portanto, do grupo de Olivier Restaurantes. Bom, antes de mais, obrigado ao Aldax. Eu vivo uma fase difícil da minha vida, eu fui convidado para aqui, talvez como o da Biggest Loser. Tenho uma empresa em reestruturação, há um bocado o Olivier dizia-me assim, ah, eu não estudei, eu aprendi, mas não estudei. Eu também tive oito anos na Católica sem estudar. E, mesmo assim, insistiram em entregar-me um diploma. O tema de hoje é um tema que eu gosto muito, porque é a criatividade. A criatividade sai muito daquilo que têm sido as apostas de todos os governos dos últimos 20 anos. Que é a aposta sem magalhães, aposta sem tecnologias, aposta sem biotecnologias, aposta sem várias coisas. Já agora, eu queria dar os parabéns ao Luís Martins, outro falhanço meu. Em 2007, ele veio até comigo, com um planozinho de negócios, mas chama-me o... Science for You, que são os brinquedinhos pedagógicos feitos de madeira e para as crianças desenvolverem-se nas capacidades intelectuais. E aquilo a mim pareceu um projeto absolutamente absurdo e hoje faturam, enfim, vão a caminho dos 2 milhões e estão ricos. E, portanto, passou-me completamente ao lado. Enfim, um conjunto de derrotas. A ideia hoje é falarmos um bocadinho da criatividade. A criatividade é uma coisa que não tem sido uma aposta dos últimos governos, mas aonde temos aqui 3 moradores de excelência. Provavelmente um dos maiores, ou seguramente um dos 10 maiores criativos sempre da história de Portugal, para não dizer talvez um dos 5 maiores. O, provavelmente, o mais bem sucedido restaurador, não sei se é restaurador, seria a palavra certa, restaurador português, restaura a terra em francês, não é? Exatamente, o restaurador é o homem do estuque. E o gel, um ar fresco no humor... Indústrias, 3 indústrias diferentes, a publicidade, a comida, a alimentação e o humor. E vamos tentar ter aqui, assim, uma parte, uma pequena intervenção nossa e uma grande intervenção vossa. Acho que a ideia fundamental é que vocês saiam daqui, sou um, com algumas ideias ou com alguns instrumentos sobre como é que eu posso usar aproveitado para resolver a minha vida. O que é que eu faço disto da criatividade? Esta criatividade serve-me para quê? Portanto, vamos começar com uma brevíssima apresentação pessoal. Começamos pelo lado direito. E eu pedia ao Olivier, eu sei que é uma provocação, eu sei que vocês, se calhar, vão me odiar, mas não faz mal, é o costume. Olivier, uma brevíssima apresentação sobre o teu percurso profissional e do homem de negócios. E uma ou duas notas sobre coisas más de Portugal. Onde é que vês que este Portugal não funciona, mas para não sermos completamente negativos e para passarmos uma mensagem de otimismo, exatamente depois o contrário? Ou seja, o que é que tu achas que este país tem de absolutamente maravilhoso e único que convença estes jovens meio desesperados a ficar cá em vez de emigrarem? E fazemos isto à vez, e depois passamos para o próximo tópico. Boa tarde a todos. O meu percurso em termos de escola foi um bocadinho atordoado porque eu fui tudo menos à escola. Tive uma boa base que foi ter estudado durante até ao... Portanto, tive a 9M, que eu não sei bem de português, se calhar não é bem o décimo segundo, é para aí o décimo, no liceu francês, que foi o que me deu as grandes bases em termos de linguagem, de falar várias línguas. Isso foi muito importante para o meu percurso. Depois, mais tarde, porque eu hoje em dia trabalho, e trabalhei muito com estrangeiros, porque nomeadamente é quem... não é quem frequenta os meus restaurantes, mas foi quem me deu o nome e foi quem me deu a força para depois começar a crescer. E comecei, enverdei numa altura, a seguir à escola, logo, vocacionado para a restauração. Tirei um curso técnico-profissional de restauração de alimentos e bebidas numa escola que se chamava Escola Salva Terra de Magos e até estava a brincar com eles. Quando fui pescar o diploma, a polícia judiciária tinha fechado a escola porque tinham sido fundos de europeus roubados, ou uma confusão, e a diretora tinha sido presa, uma confusão. Portanto, eu não tenho diploma sequer, mas comecei muito cedo a ser empreendedor. Portanto, no fundo, eu comecei a ganhar dinheiro, eu não te disse isto, mas eu comecei a ganhar dinheiro, o meu primeiro negócio, e o ano a hora, e se calhar vou dizer isto, comecei a comprar t-shirts com defeitos à tia Luizinha Rosa e vender na escola. Portanto, aos 12 anos, não, antes disso tinha um negócio de bombas de carnaval, em que fui apanhado na escola com uma mala do meu pai, daquelas malas de negócios, cuica valente de pólvora de duas dinamites, portanto, está bem o nível de coisas, e vendia bombas e chinesas e não sei o que é que mandava fazer um senhor ali na... Pronto, mas isto já faz com que eu, aos 10 anos, já ganhava dinheiro, já tinha muito dinheiro nessa altura. Para um miúdo como eu, já tinha dinheiro. Portanto, eu enverdei para os negócios muito pequenino, e lembro-me depois de vender peças de motas, eu fiz tudo um bocadinho, e houve uma altura que... eu nunca fui muito escola, portanto, a minha vida foi sempre uma vida de rua, jogava snooker e depois jogava bem snooker, portanto, era se calhar dos melhores que jogavam snooker na altura, no jardim cinema, aquela vida normal de delinquente, portanto, mas sempre um delinquente moderado, mas sempre vocacionado para ser empreendedor e sempre ganhar dinheiro. E houve um dia que decidi que não ia ser jogador de golf profissional, porque eu jogava golf a nível nacional, até ficar pelo nacional, em 96, e em 97 comecei então a abrir restaurantes. Um que me apareceu assim, de repente, o meu pai tinha uma esplanada, aquilo fechava às sete e meia da tarde, todos os meus amigos fechavam de comer pequenho, eu já cozinhava para os meus amigos, coisas começaram a desenrolar-se, mas o recado no fim, a conclusão é que foi com muito trabalho e com muita determinação que eu consegui vencer. Agora vem a parte que tu me fizeste aquela pergunta, o que é que este Portugal tem de mal, a meu ver? A burocracia foi quem foi os maiores obstáculos que eu tive até hoje. A burocracia na restauração é ridícula, apesar de eu ter entrado na restauração, as pessoas dizem, ah, e tal, um bocado de sorte, ele abriu este, ele abriu aquele, mas é assim, eu passei as passas do Algarve, quase todos os restaurantes que abri, nomeadamente logo ao princípio, o meu primeiro de todos, a esplanada do Castelo, não sei daqui se alguém alguma vez foi a esse, eu acabei por dar uma tareia no variador António Costa, sem saber o que podia acontecer, dei-lhe duas cabeçadas, pronto, e no dia a seguir eu fechou-me aquilo e arrancou-me a esplanada, pronto, simples. O do Castelo de São Jorge, também tive vários problemas com licenciamentos, com coisas que eram restaurantes do meu pai que tinha 40 anos, as burocracias, os papéis, não sei o quê, e na altura nem havia asais, nem havia nada disso. Depois deparámo-nos, quando começou este problema das asais, e eu deparei-me de repente com um problema no Guilty, que acho que foi um problema muito grave, foi que uma pessoa é empreendedora, faz um investimento, e se não fosse o Olivier, se eu fosse uma pessoa qualquer, se calhar o Guilty não existia, porque se eu não conhecesse as pessoas que eu conhecia naquele momento, e naquele momento estava lá pessoas importantes no dia que me foram fechar aquilo, e acharam aquilo de uma cena ridícula, e eu ter os conhecimentos que tenho hoje em dia, eu não teria tido o Guilty, e se calhar neste momento eu não estava na situação que estou, graças a Deus que é uma boa situação, tenho um grupo forte, um grupo a dar dinheiro, um grupo, eu chamo um grupo porque já somos 8 restaurantes, somos neste momento 188 empregados, portanto já não é uma coisa fácil, já é uma família muito grande, agora estou naquela mudança de deixar de ser pai para todos, para ser o patrão, é mais complicado, porque antigamente eles são todos que começaram comigo, e então hoje em dia fazem aquelas birrinhas ainda de empregado, como tens em casa, filhos, fazem birras, e hoje em dia já não consigo controlar essas birras, portanto estou em fase de modificação, de passar a ser o patrão, para ser o empreendedor, e se calhar o presidente ou qualquer coisa da empresa. O melhor é o que eu digo? O melhor é o que eu digo, o melhor é, estamos num país com pouco trânsito, que há trânsito, mas há pouco, sol, este ano foi complicado, mas temos sol, e somos seguros, e eu digo sempre, nós vivemos na melhor capital do mundo, pelo menos Lisboa, e Portugal é dos melhores países do mundo para viver, em termos de qualidade de vida, porque eu tenho alguma sorte em viajar, e já viajei por todo lado, este ano até fui à Ásia, porque não conhecia, já fui ao Brasil, já fui aos Estados Unidos, e eu não troco o meu país por nenhum país que eu visitei até hoje. Portanto, acho que este país é um país de oportunidades, é assim, temos tido azar, mas o azar, o azar que a gente tem é pelas pessoas que nos governam, portanto é assim, eles é que precisam de ser governados, não somos nós, mas é o que eu acho, mas é para ter eu achar ou deixar de achar. Há um bocado que estavas a dizer, é nesta tremendamente difícil situação em que nos encontramos, que aparecem as grandes oportunidades, que podem aparecer grandes negócios. Eu, assim, foi-me dito, eu há bocadinho disse, eu tenho amigos mais velhos que às vezes dizem frases que eu aguardo, que eu guardo, uma delas foi aquela que eu te disse, um amigo meu, que por acaso é muito rico, disse-me, a sorte está sempre acima da tua cabeça quando estás em pé, dois palmos, e se estiveres a trabalhar e estiveres de pé, se calhar tens mais sorte do que o gajo estiver sentado a pensar, ou deitado a dormir, portanto, é assim, eu sou o workaholic, toda a gente sabe, está aqui um rapaz aqui à minha frente que me vê, se calhar, à hora do almoço a trabalhar no Guilty e a seguir às quatro da manhã ainda estou no Guilty e abre e fecha e pronto. Eu gosto de trabalhar 18 horas por dia, não sei fazer outra coisa, eu sei trabalhar, sei falar daquilo que é o meu métier, que é a restauração, nem a cozinha, porque as pessoas hoje em dia, ah, o Oliveira é o cozinheiro, eu não entro numa cozinha, quer dizer, eu entro todos os dias numa cozinha, mas eu não cozinho desde o Olímpio, portanto, eu formei três empregados, formei três cozinheiros que hoje em dia são quase os meus chefes executivos e hoje em dia são uns 180 e não sei quantos, portanto, fui formando, eles foram-se formando, os que não são bons são irradiados, os que são bons ficam e vão ficando e vão crescendo. Agora não é disto, perdi-me. Ok, excelente, obrigadíssimo por esta brevíssima introdução, era exatamente o que se pretendia. É engraçado esta história, a sorte está em cima, está a dois palmos em cima do teu cabeça, portanto, de facto, de pé é que se pode tocar nela. Churchill diz isto de outra maneira, a sorte favorece os saudades e o que tu dizes é, a sorte favorece quem trabalha. Eu lembro-me de ter feito um catering há 20 anos com este senhor que tinha aberto uma loja de calças, uma loja de uns jeans, não sei o que. Na Guerra Junqueiro. É, eu lembro, e era só fruta, era só queijo, queijo e vinho e não sei o que. Já nisso eram as inovadoras. E já nesta coisa já fazia diferente e já queria fazer coisas diferentes. Pronto, é uma questão de ver o que se faz lá fora. Vamos lá ver uma coisa. Eu não invento nada. Não, não, deixamos isso no segundo capítulo. Gel, enfim, todos conhecem o gel, mas eu perguntava-lhe se ele era anti-gato fedorento, porque o briefing que eu tinha recebido e o que andava para procurar na internet dizia que ele era anti-gato fedorento. E ele disse, não, não sou nada anti-gato fedorento, eu sou anti-establishment. Gel, conto-lhes um bocadinho o teu percurso e não te esqueças de Portugal. Diz-nos o mal e diz-nos o bem deste país onde vivemos. Bem, olá a todos. Eu também aqui, como a Olivia, sou um drop-out, também desisti da universidade. Em boa hora o fiz, isto não estou a dizer para vocês desistirem, mas eu, no meu caso, desisti para ir viajar. Eu sou de uma família onde sempre nos rimos muito. Na minha família sempre houve uma grande cultura de riso e de crítica e de mordacidade uns para os outros e sempre se ironizou muito, sempre se usou muito o sarcasmo, sempre nos rimos muito e bem alto. Mas nunca pensei, até uma certa altura, nunca pensei fazer vida da comédia ou desse prazer que me dá rir e fazer os outros rir. Eu desisti da universidade cedo, fui viajar, estive em Paris, onde vendia caldos que norre no cemitério Père Lachaise a turistas, como se fosse a Axis. Pronto, era a minha vertente empreendedora, não é? Para pagar as minhas viagens. Mas caldos que norre é o que se vende aqui também no rússio, não é? Sim, claro, foi no rússio que eu aprendi. E fui disco jockey, fui barman, fui motorista, organizei festas de transe, fui bonequeiro, ou seja, eu mexi durante uns anos daqueles bonecos do Contra Informação. Fiz isso tudo e nunca... Eu nunca pensei muito... Aliás, ainda hoje é assim, eu nunca penso muito a longo prazo. Eu vou sempre pensando curto prazo, a seguir a curto prazo. Eu sou um bocado anárquico, mas pronto, é assim, também já aprendi a viver com isso. E a partir de uma certa altura, como é que eu caio na minha profissão, a que tenho hoje, de comediante? Houve um grande boom da comédia, que foi em 2002, 2003, com o Levanta-te-Ri, programa que dava na SIC de stand-up comedy, e logo a seguir veio o Gato Fedorento, e ali, criou-se ali uma geração da comédia, e eu olhava para aquilo e eu não achava graça nenhuma àquilo. E pronto, e falava com os meus amigos, e eles todos se riam muito daquilo, e eu não achava graça nenhuma àquilo, e então, como não sou de... Eu não gosto de guardar... Ou seja, eu sou competitivo, mas não sou invejoso. Ou seja, eu gosto de alguém que me dê luta. Não gosto de ver as coisas acontecer, ter uma opinião contrária e não fazer nada. E aquele aparecimento, daquele boom da comédia, e sobretudo de coisas das quais eu não me ria, fez-me começar a fazer coisas para eu me rir. Juntei-me com o mormão, não é? O meu companheiro, o meu camarada, por assim dizer. E disso, pronto, isto foi aí há 10 anos praticamente, desde aí temos vivido disso. Temos algumas máximas, como não temos, nunca tirámos um curso de comédia, nem nunca tirámos curso de representação, nem nada disso, acabámos por criar aqui as nossas próprias máximas, ou as nossas próprias leis. E que basicamente são duas ou três, que é, se não nos meter medo, não vale a pena. Se não nos deixa nervosos, se de uma certa maneira uma ideia que nós tínhamos não envolve algum tipo de risco, nós não fazemos, é porque não vale a pena. Nós, ao princípio, tínhamos um teste muito engraçado, que era, nós íamos jantar à casa da nossa mãe, dizíamos-lhe a ideia, e se ela dissesse, ai, não vou fazer isso, era sinal que era bom. E a gente fazia. Outra, ver para onde é que os outros estão a ir e ir para o outro lado. Sempre foi uma coisa que nós também seguimos muito. Se estava tudo a ir para um caminho, nós apostávamos noutro caminho. Eu fiz exatamente a mesma coisa. Na altura que toda a gente enverdou pela Nouvelle Cuisine e a de Ferrar de Arias e não sei o quê, dei-me perfeitamente, tinha na altura o Olivier do bairro Alto, que foi assim o restaurante, se calhar, com mais sucesso que tive, fui exatamente para o outro lado. Mas exatamente para o outro lado. Enquanto toda a gente ia para estas coisas, a comidinha, não sei o quê, eu preferi ir para o Tacho, no fundo, para ser diferente. E olha, pelos vistos, eu consegui, os outros não. Connosco também deu resultado. Nós tivemos um caso que foi, por exemplo, a nossa participação no Festival da Canção, há dois anos, que foi uma coisa que deu muito falatório, deu-nos muito trabalho também. Posterior a isso, e toda a gente, o que é que vocês vão para lá fazer? Como é que é possível? Não sei o quê. E isso sempre foi para nós um sinal que, ok, se isto está a causar este tipo de anticorpo, a gente vai. E terceira, saber esperar. Nós chamamos a isso a filosofia do surfista. Saber esperar, confiar que temos algo. Nós, com os homens da luta, isso foi muito claro. Nós começámos os homens da luta em 2005, antes da grande crise, não é? E nós, o facto de nos mantermos ali naquela linha, de repente, quando mudou a maré, nós estávamos num sítio privilegiado, sobretudo, por exemplo, para a sátira política, que na altura nenhum dos colegas estava a fazer sátira política. Os outros comediantes faziam mais uma sátira, uma comédia mais social, mais ligada ao nonsense, uma coisa mais montypaitanesca, não é? E nós apostámos numa sátira política pura e dura e, ao princípio, éramos os únicos e deu-nos, às vezes, alguns problemas, não é? Sobretudo com a lei. Mas soubemos esperar e, quando surgiu, por exemplo, a crise, nós estávamos numa posição privilegiada e isso fez-nos ter credibilidade, o facto de termos sabido esperar e confiar que aquilo era o caminho. Bem, e agora, para atalhar, em relação ao melhor e ao pior de Portugal, eu acho que o melhor e o pior de Portugal é a mesma coisa, que são as pessoas. Há um lado muito bom em Portugal e esse lado tem a ver com a natureza das pessoas. O português é hospitaleiro, o português é divertido, por mais fado que nos tentem meter na cabeça. O português sabe receber, o português é animado, se as coisas lhe correrem dentro das circunstâncias normais. Só que, por outro lado, o português tem muito medo. Hoje em dia eu noto isso e, sobretudo, noto no pessoal mais novo. Vou-vos dar um exemplo. Nós, no nosso último programa da SIC, no Sábado à Luta, eu criei um personagem que era um velhote e a gente ia para a rua com uma câmera, uma rapariga a servir de jornalista e está à saída do metro, etc. E esse personagem era o velho medo, que era o que fazia. O velho medo falava assim. E então a coisa era, a gente chegava ao pé das pessoas e perguntávamos, então, o que é que acha do desempenho do ministro Vítor Gaspar? E a pessoa começava a dizer, ah, é uma vergonha, não sei o quê. Vinha o velho medo por trás e dizia assim, oh, filha, estás a dizer isso para a televisão? Não tens medo? E as pessoas retraíam-se. O português é muito influenciável e isso é um lado negativo. Hoje em dia, no panorama em que temos, eu noto que há muito medo. Esse medo é um grande inimigo, já nem estou a falar do empreendedorismo, é um grande inimigo da nossa felicidade. E eu, para mim, esse é o grande lado negativo. Esse facto do português ser aberto, isso é tanto bom como mau e está muito aberto a este clistere de medo que nos andam a meter todos os dias. Pronto, cá para dentro. E com isto agora passo aqui a análise. Senhora, obrigadíssimo. Excelente apresentação. Muito bem arrumado. Se não me engano, era o Carlos Popper que dizia sobre o esperar, não é? Que é, se tu te sentares numa cadeira no Rocio e esperares a vida inteira, ou esperares a eternidade, existe uma pequena probabilidade de cair um comboio na cabeça. Não é impossível que isso não te aconteça. Aliás, sugiro, nestas questões do Improvável, que vejam muitas vezes o filme Magnolia, que é um filme absolutamente maravilhoso e que tem um início absolutamente surpreendente. Obrigado. Curso, mesma história. Um bocadinho de Portugal, para depois passarmos para o tema principal, a criatividade. Então, boa tarde. Ao contrário do Olivier, eu sou um empreendedor tardio. Eu tentei entrar aqui no ISCTE, para tirar a gestão de empresas, não entrei. Agora entrei pela Porta Grande, estou aqui. E vocês aí. Eu não entrei no ISCTE, entrei, tirei a gestão de empresas no ISEG, e, portanto, sou um empreendedor tardio, porque fui trabalhador por conta de outrem, até há relativamente pouco tempo. E, portanto, nisso sou diferente do GEL e do Olivier. Talvez seja aqui o exemplo de que nunca é tarde, que eu também acho que pode ser uma boa mensagem. Porque, de certa forma, vivi mais ou menos acomodado até aos meus 40 anos, até aos 37 anos, e depois, se calhar, como dizia aqui o GEL, perdi o medo e tirei-me de cabeça. Mas, portanto, tirei o curso de gestão de empresas no ISEG, fui trabalhar para um banco, lá está, o trajeto mais ou menos esperado que as pessoas faziam na altura. Fui trabalhar para um banco, trabalhei no Banco Melo, depois trabalhei no Banco Chemical, ainda bem que saí, porque se não estava num estado miserável hoje, os bancos estão como estão. E era muito infeliz, e era muito infeliz. Trabalhava e sentia que a coisa não... Além de achar que não tinha jeito rigorosamente nenhum para aquilo, não percebia bem o que é que estava ali a fazer. E um dia houve um amigo meu, que já trabalhava em publicidade, um grande amigo meu, que me disse, tu estás num sítio errado, tu devias ir trabalhar para uma agência. Ter ideias, que é aquilo que tu sabes fazer. E assim foi. Casado, e se não me engano, já com um filho, sexta-feira despedi-me, para entrar segunda-feira, despedi-me do banco, para entrar segunda-feira numa agência de publicidade, num estágio, no banco ganhava 180 contos, ainda eram contos, já sou velhinho, e fui ganhar 50 para a nova agência, chamava-se FCB, e, portanto, comecei a fazer percurso nas agências como redator, copywriter. E assim foi, depois fui saltando de agência em agência, nós saltamos um bocadinho, é verdade, somos um pouco inconstantes, eu não saltei assim tantas vezes, estive na FCB, depois estive na TBWA, depois estive na BBDO, depois estive na McCann, e lá está, portanto, a VAR já tem 4, aos 38 anos, aos 38 anos, decidi, juntamente com os meus sócios, ir à aventura, e tentar fazer o nosso, trilhar o nosso próprio caminho, e hoje, quando olho para trás, não foi propriamente, o que é que nos fez avançar, não foi uma oportunidade que surgiu, não foi, o estar no sítio certo, a hora certa, foi uma coisa que eu acho, que é o segredo, depois vamos falar de criatividade, e que é um dos segredos, para se estar bem, e para se conseguir ser criativo, que é, fui atrás da felicidade, só, e mais nada, atrás do gozo, fui atrás... Só uma pergunta, uma escala de 1 a 10, ali havia, quanto é que és feliz, sendo 10 o máximo? Feliz. Agora, hoje, agora, aqui. Sim, 8, gel. 1 a 10, aqui, acho que vou dizer 7. 7. É um 8 ou um 9, e é só porque estou a rasgar das costas. 8 ou 9. Porque de resto... Eu tenho um câncer, estou entre o 9 e o 10. Isto é antes do beer break. Antes do beer break. E foi, fomos os 3 à procura disso, à procura de sermos mais felizes, de fazermos aquilo, porque não há nada que dê mais prazer e gozo, do que fazer aquilo que gostamos, e ainda receber dinheiro por isso. Portanto, de facto, é um privilégio, e sinto-me um privilegiado, por o fazer. E pronto, felizmente, tem corrido bem, apesar das crises e tudo isso, a agência está bem, mas o mais importante é isso, continuamos, todos os dias, a gostar daquilo que fazemos, e tentamos ter uma, talvez uma forma naíve, de gerir a empresa, mas a verdade é que, quando há uma decisão, e os 3 sócios, têm que tomar uma decisão qualquer, tentamos reunirmos os 3, e fazemos esta pergunta, isto vai nos dar mais gozo, ou menos gozo? Isto é um pouco infantil, mas temos tomado algumas decisões assim, nomeadamente, queremos este cliente, ou não queremos? Este cliente vai nos dar mais gozo, ou menos gozo? Este cliente vai ser muito chato, então é melhor não, e temos conseguido gerir a vida desta forma, e felizmente, tem corrido muito bem. Portugal. Portugal, já foi dito, eu aliviei pelo gel, muita coisa, eu acho que, nós precisávamos todos, de ser um pouco mais, como o gel, que não é invejoso, eu acho que, uma das piores características nossas, é que a malta gosta de mandar para baixo, e, eu acho que, há noutros países, onde, quando alguém faz bem uma coisa, tem logo uma multidão de gente, à sua volta, a dizer, pá, do Caraças, força, muito bem, e aqui, eu acho que um bocado ao contrário, não sei explicar porquê, provavelmente pensávamos aqui de um historiador, eu não sou historiador, ou um sociólogo, não sei explicar porquê, mas sei que isso, provavelmente, pode estar relacionado, com depois, com a história do medo, que é outra verdade, que é até que ponto, nós não, não nos atiramos mais, de cabeça para as coisas, porque temos, o medo, de ser, enxuvalhados, pelos outros, acho que aqui, há um grande mal de inveja do nosso país, e nenhum de nós está imune a isso, mas eu acho que, grande parte, vem de uma competitividade camuflada, ou seja, eu acho que, quando se assume a nossa competitividade pessoal, quando nós a assumimos, e conseguimos dizer, eu não gosto disto, ou eu gosto mais disto, do que disto, e muitas vezes, quando se diz isto aqui, ah, mas és invejoso, só porque não gosto dele, por exemplo, não, não sou invejoso, não gosto dele, digo que não gosto, por exemplo, sim, está a ver, não é pessoal, mas é só porque está aí, e às vezes aqui, entra-se muito, num discurso muito politicamente correto, onde ninguém quer criticar ninguém, por exemplo, eu quando digo que eu não gosto do Bruno Nogueira, por exemplo, não quer dizer que eu não gosto de tudo o que ele faz, não, mas regra geral, não gosto, não tenho nada pessoalmente contra ele, aliás, dou-me bem com ele, mas não gosto, não gosto, procuro fazer diferente, não tenho inveja, eu quero que ele seja, muito feliz, como eu também quero ser muito feliz, e às vezes, quando se mete um camuflado, uma máscara à frente disso, esse é a porta aberta para entrar a inveja, e qualquer um de nós está, ninguém está imune a isso, não é? Eu gosto muito do não gosto, é como as crianças não gostam de fígado, não é? Não querem mal ao fígado, não gostam. Portanto, acho que, teríamos todos a beneficiar, se puséssemos a inveja de lado, e se fôssemos um pouco mais, se nos estimulássemos mais uns aos outros, se disséssemos melhor uns dos outros, se quando há um projeto que corre bem, em vez de, tenho um bocado a sensação de que cada vez que há um projeto que corre bem, nós vamos logo tentar arranjar, não, mas correu bem porque, e ele herdou do pai, não, mas correu bem porque, e parece-se sempre à procura de justificações, outras justificações que não muitas vezes apenas o trabalho e o talento, etc. E, portanto, isso é uma das coisas mais que temos. As boas, o Olivia também já falou delas, gosto muito de viver aqui, acho que isto, de facto, é um país, evidentemente, para quem tem um nível de vida razoável, é um dos melhores países no mundo para viver, por tudo, pelas condições que tem, pelo prazer de poder, em 20 minutos, ir almoçar à praia ao dia de semana, quer dizer, não há isso em muitos países do mundo, é evidente que estamos numa situação complicada, mas eu acho que aquilo que, que isto depois também tem de muito bom, é que é nosso, é que é nosso, e, portanto, outra das características muito importantes, vamos falar delas, dela de certeza para a criatividade, é esta ideia de não desistir, não desistir, só se consegue ser criativo não desistindo, e, portanto, eu, eu, eu não quero desistir, e, portanto, esta ideia do país onde eu vivo, poder correr melhor, até porque é cá que vivem os meus filhos, é cá que vão viver os meus netos, é aquilo que me faz ficar, entre outras coisas, mas é aquilo que me faz ficar. Excelente, ótima introdução, antes de uma pergunta criativa, é sobre esta ideia da inveja, a história que se conta do francês, o português que comprou o Ferrari California, pagou 400 mil euros, mas tem que partir à pressa, tem que vender o carro, e aparece-lhe dois compradores, aparece um português, e aparece um americano, o português, quando vê o Ferrari à venda, o Ferrari custa 400 mil euros, novo, acabou de sair do stand, está no vinho em folha, por 40 mil euros, começa, pensa, pouco egoisticamente, não naquilo que ele pode ganhar, mas naquilo que o outro pode ganhar, portanto diz, este gajo deve ser da droga, este gajo deve estar à rasca, este gajo, este gajo está aqui nas últimas, portanto o gajo está completamente desesperado, não lhe vou dar este dinheiro, portanto vou-lhe mas é por pouco 4 mil euros, e obviamente não consegue o carro nenhum, quando a mesma oferta é feita a um americano, o americano diz, espera lá, quantos é que você tem para vender? Portanto é esta lógica de, se calhar mais do que a inveja, é as pessoas estarem mais preocupadas com o ganho dos outros, do que quererem elas próprias ganharem mais, mas enfim, uma pergunta, antes da primeira pergunta criativa, e antes de tratarmos da criatividade, porque estas coisas estão a correr bem com o tempo, pergunto se alguém tem alguma pergunta inteligente para fazer a algum dos oradores, então eu faço uma pergunta a cada um dos oradores, que está fora de guião, qual é a relação entre frequência sexual e criatividade? Ou seja, as pessoas que coisam mais, são mais criativas, porque tiveram que ser criativas para conseguir coisar mais, ou não há relação nenhuma entre a prática sexual e a criatividade? Total. Ah, isto é fora de guião, eu sei, depois já passamos a coisas mais sérias, mas como não tinham perguntas inteligentes, eu faço uma pergunta meio parva. Eu diria que sim, claramente, acho que é fisiológico mesmo. Certo. Portanto, não, acho que, acho que, acho que para se conseguir criar em condições, tem que se estar bem, física e psicologicamente. E portanto, eu diria que sim, é verdade que mais sexo, tendo em conta que o sexo é bom, é a partida, isto é consensual. Para os homens é sempre bom, não é? É sempre bom. E portanto, para nós estarmos disponíveis para criar, precisamos de estar bem, físico e psicologicamente, e portanto, eu diria que sim. Portanto, uma componente da vida que eu acho que está satisfeita, e quanto mais satisfeita... Exatamente. Gelo, essa é uma ótima pergunta. Só risse... A gente... Não há tabu maior que o sexo. Não há tabu maior que o sexo. Eu, das poucas vezes que tive problemas com os meus patrões na SIC, não foi por causa de eu ir para os ministérios, chateá-los, nem nada. Foi por causa de sketches relacionados com o sexo. O sexo é o grande tabu. A tua pergunta, se é que a frequência sexual ajuda à criatividade, eu acho que a criatividade pode ajudar a frequência sexual. Vou-vos dar um exemplo. Quando se perguntava a muitas bandas rock porquê que tinham começado a fazer música, eles vão dizer que era para engatar miúdas. E há aqui uma ligação muito forte, quase até se formos ver, até comparar aos comportamentos dos outros animais, às vezes tipo o pavão, ou o gal com o seu canto, tudo isso que de uma certa maneira é criativo, dentro do mundo competitivo animal, tem a ver com o desejo sexual. Eu acho que se tem melhores ideias antes do ato do que depois. Mas o desejo de ter o ato pode ser muito, ajudar muito a criatividade, sem dúvida. Ok, obrigadíssimo. Olivia, como é que é? Somos os dois casados. Estás a falar eu? Quatro. Eu concordo com ele, porque é assim, o que me leva a trabalhar de manhã, começa, o que me faz levantar de manhã, começa por isso. E o que me faz acabar o fim da noite é isso mesmo. Portanto, eu vou tentar não falar muito mais sobre isto, porque vou arranjar problemas. Mas pode haver aqui alguém relacionado com a minha mulher e as coisas já não são fáceis. Especialmente porque eu sou o dono do Guilty e o Guilty já tem uma fama, já é um bocado complicada. Portanto, vamos mudar de assunto. Abstando, abstando. Ok, muito bem. Bom, passando para temas... Alguém tem mais alguma pergunta? Quantas vezes? Querem saber quantas vezes? Não, eu toco sempre no tema do sexo, porque precisamente, como dizia o gelo, é completamente tabu. As revistas, a visão e a sábado, têm sempre umas estatísticas que a mim me assustam, porque lá dizem que os casais ao fim de 30 anos mandam 6 trambicadas por semana. Eu não conheço nenhum casal com 30 anos de casado que mandam 6 trambicadas, enfim, não vou dar o período, não é? Para o mês, para o mês. Mas enfim, passemos a... 6 vezes por semana ao fim de 30 anos. A visão e a sábado dizem que os casais casados ao fim de 30 anos que mandam 6 trambicadas por semana com o mesmo. Bom, ok, passando do sexo, estamos aqui no meio académico e o José Paulo Esperança está ali a olhar para mim e a dizer isto está a correr mal. Não é o bom caminho. Mas o sexo, de facto, eu acho que é... Eu acho que é o tema mais importante e acho que sugiro que se faça no próximo ano um debate só sobre empreendedorismo e sexualidade. Não, empreendedorismo e sexo. A sexualidade é uma Marta Crawford, não é? Ok, temos agora 3 ou 4 tópicos. Novamente passamos para uma palavra a rodar. Obviamente, a qualquer altura, qualquer um pode interromper. As questões que se põem à volta da criatividade, eu julgo que são 3 ou 4 e escolham-nas como quiserem, seguidamente, salteadamente. Primeiro, é mesmo importante ser criativo para se ter sucesso na vossa linha de negócios? Segundo, nasce-se criativo? Isto é uma coisa com que se nasce? Ou alguém que não tem criatividade absolutamente nenhuma tem um conjunto de instrumentos ao seu poder que o pode ajudar a desenvolver a criatividade? Copiando, replicando, melhorando, afinando, estando atento, experimentando, enfim. Como é que se desenvolve a criatividade? Ou seja, como é que uma pessoa se mantém sempre na ponta da lança? Como é que não ficamos velhos? Como é que não ficamos ras-beens? Como é que... Ah, o gel? É pá, o gajo está sempre com o megafone. Pá, mas já estamos... Agora queremos qualquer coisa de novo. Como é que se transformam os produtos para que criativamente nos consigamos manter na crista da onda? Então, são estes 3 tópicos. Primeiro, nasce-se ou pode-se aprender? Segundo, foi de facto importante, enfim, todos vocês tocaram mais ou menos neste tema. Terceiro, como é que nos garantimos competitivamente, competitivamente sempre criativos naquilo que é a nossa linha de atividade? Gelo, começa tu, talvez. Bem, em relação ao facto de... de como é que nascemos, eu acho que todos nascemos criativos, não é? Embora, se calhar, na educação que temos nos primeiros anos, isso possa ser bastante estimulado. No meu caso, eu acho que o maior inimigo da criatividade é o conforto. Quando estamos muito confortáveis, normalmente deixamos de ser tão criativos. Ou seja, o povo diz que a necessidade cria o engenho, não é? E eu acho que... pelo menos eu noto por mim, propor desafios novos. E às vezes embarcar em coisas que não sabemos bem se conseguimos fazer. Por exemplo, eu no ano passado, numa reunião com o Luís Marques, que é o diretor-geral da CIC, que ele convidou a mim ao mormão para entrarmos todos os dias num programa que era às nove e meia da noite, chamado Goste Disto. E a gente nem sequer um sketch tínhamos preparado. Em seis meses fizemos 120. É claro que quando dissemos que sim, e pá, e agora? Ou seja, mas este estímulo, este desafio, obriga-nos a fazer qualquer coisa. É claro, uns melhores, outros piores. Mas às vezes, temos que correr este risco. A criatividade envolve sempre algum risco. E acho que já respondi a tudo. Deixa-me tentar responder à parte em que perguntas, se é bem importante. Na nossa atividade, nas agências, há muito esse mito, às vezes, de que os criativos apresentam-se umas ideias diferentes, porque é giro. Porque, ah, isso são lá os criativos. E eu acho que é mesmo importante, é quase científico. Quer dizer, nós não, ninguém é criativo, ou quer parecer criativo, por ser giro, e por ser glamoroso, se é que é. A necessidade da criatividade é uma necessidade de negócio. Nós vivemos, nós vivemos num mundo em que há vários números que são lançados, mas são milhares de mensagens publicitárias com que nós somos confrontados todos os dias. 20 mil entre banners, alto-dores, spots de rádio, já para não falar em outros conteúdos que não são conteúdos comerciais. A nossa vida é ver filmes, é ter conversas com os amigos, e, portanto, no nosso setor, na atividade comercial, só se consegue, de facto, só se consegue, a única forma de ter sucesso, ou de poder ter sucesso, é fazer alguma coisa diferente. O Miguel Abacab falou da necessidade de procurar a diferença. E é isso que nós fazemos. Nós só tentamos ter ideias que façam com que as marcas ou os produtos que anunciamos se destaquem no meio da confusão generalizada. Portanto, não se é criativo porque agir, é-se criativo porque se não se for, não acontece nada. vocês não imaginam a quantidade de anúncios que depois são feitos testes quando as campanhas vão para o ar. Vocês não imaginam a quantidade de anúncios que depois nos testes aparece com notoriedade zero. Zero. Zero significa que alguém gastou dinheiro a fazer uma campanha e que ninguém viu. Ninguém viu. Portanto, o que nós aqui fazemos é tentar ser vistos, tentar que vocês, consumidores, e todos os consumidores, nos dediquem nem que seja 0,01% da vossa atenção. E isso só se faz com criatividade, não há outra maneira. Assumindo que criatividade, há muitas definições de criatividade, mas já que a criatividade é apenas pegar no que aí está, na vida, é pegar em elementos que já existem por aí e fazer novas combinações. Portanto, é isso que nós fazemos, é tentar fazer novas combinações que tenham a capacidade de surpreender porque só surpreendendo é que eu primeiro, antes de mais, tenho um, conseguir captar a atenção. Consegui a tua atenção, então agora, deixa-me tentar dizer-te o que tenho para te dizer. Se voltarmos à metáfora do vendedor de enciclopédias, não é? É dizer, há milhões de vendedores de enciclopédias, ou havia, a bater às portas para tentar vender enciclopédias. Como é que há um vendedor de enciclopédias que consegue fazer uma venda diferente? Apresentar-se de uma maneira diferente? E, portanto, se esse vendedor não tiver criatividade, se não tiver uma maneira diferente de se apresentar, ele não vai vender rigorosamente nada. Portanto, não é importante, é fundamental. Sem ela, não faz sentido. Ok. Gel, Olivia, queres dar uma coisa? Eles falaram cada um da criatividade no seu meio, portanto, e na restauração, eu aqui tenho duas vertentes. A criatividade como cozinheiro, porque tudo o que se faz no restaurante sou eu que crio ou sou eu que mando fazer com a minha criatividade, portanto, tudo o que se come nos meus restaurantes, nada é inventado pelos meus cozinheiros, é tudo pensado por mim e depois é posto à prova por eles e depois é afinado por mim. Portanto, em termos de cozinha tem que haver uma criatividade. Em termos de restauração, em termos de restaurante em si, também há outro tipo de criatividade e eu tento, nomeadamente tanto o Anório como tu que já frequenta os meus restaurantes há uma série de tempos, tento ir buscar sempre o gap, o gap, o que é que falta, eu sinto assim, o que é que me apetece, o que é que me estava a apetecer agora, eu viajo e vou a um sítio e pá, e como um hambúrguer top, digo assim, porra, não há um hambúrguer top em Lisboa, o Guilty nasceu assim. É assim, eu ia muito àquela pizzeria lá embaixo ali ao pé do Lux e dizia assim, pá, querido uma pizzeria e ficar à espera, não é? Então, fiz a minha pizzeria e fiz os meus hambúrgueres, pronto, foi assim que começou o Guilty, mas, e o Guilty foi, se calhar, o restaurante que deu aquele salto, fez-me fazer, fazer aquele salto para ter um restaurante, que era o restaurante Olivier, ou ter dois restaurantes, que eram restaurantes Olivier, que era restaurante chique para ir, para começar a criar, e aí entra a criatividade, começar a criar para toda a gente e neste momento criámos uma marca nova que é o Açador, juntamente com a Gonecho ou com o Diogo Martorello, que está a ter um sucesso brutal, que é uma rotisserie, ele fez uma coisa que era o frango, uma coisa que sem sentido nenhum, parecia uma coisa de bomba de gasolina, e veio-me preocupar, é pá, Olivier, eu queria dar aqui uma volta a isto, e eu fizemos um conceito novo, portanto, eu sou, eu acho que o meu trabalho hoje em dia, apesar de ser cozinheiro ou restaurateur, eu sou um criativo de conceitos para a restauração, e é o que eu faço, agora fiz o Beach Club no Algarve, fiz o Yakuza no Algarve, agora este último mês, em termos de afinação, agora já está a correr bem, portanto, estou a proveito para fazer publicidade, não é? Abrimos esses dois novos, e criámos esse novo conceito que é o Açador, que é no fundo uma rotisserie, que há em todo lado, em França, quer dizer, são aquele aparelho que mete os frangos a assar, e eu disse assim, mas porquê que a gente não faz uma coisa mais portuguesa, não é? Porquê que eu não hei de vender o que é meu, Portugal? E aí, neste momento, é uma vertente que eu estou muito focado, que foi este novo projeto Honra, que é um restaurante de comida comercial portuguesa, não sei se alguém daqui já foi, Honra, na Praça da Figueira, super, acho que é uma praça super portuguesa, com o rei mesmo em frente e que se come comida de tachinho, portanto, as ervilhas de coves de calfado, a fava, o entrecosto, fui procurar o quieto português porque toda a gente enverdou para a novela cuisine, depois toda a gente enverdou para a comida do ferrado e a de molecular, não sei o que, depois toda a gente agora, quando a gente, ah, o Olivier, então agora faz hambúrgueres, então toda a gente faz hambúrgueres, ah, agora o Olivier faz pizza, agora toda a gente faz pizza e eu disse assim, então peraí, então ninguém está a fazer comida portuguesa, eu vou fazer comida portuguesa e eu entretanto vejo vejo o mercado como um bolo e eu digo assim, há um mercado que eu não quero entrar que é o catering, não quero entrar, porque queima muito a imagem, porque são muita gente e correm mal sempre, por muito que uma pessoa queira correr bem, aquilo corre sempre mal e então o Diogo, aqui ninguém sabe quem é, esse meu amigo, veio ter comigo, que é o dono da Go Natural e disse, olha, eu tenho umas lojas que estou a fechar, porque não sei o que, vamos tentar fazer este conceito e neste momento abrimos no centro comercial monumental, como se chama aquilo, D'Otchevita, que tem um H3, que supostamente é o grande, é o maior em termos desses restaurantes, sem ser um McDonald's, mas de restaurantes de centro comercial e nós estamos a fazer praticamente as mesmas refeições que eu, e o que é que eu usei? Usei o frango da guia, usei a manta de porco preto, usei o roast beef, que é o mais internacional, se calhar, e usei um piano de vitela branca, que agora vamos ratificando, vamos ver os que saem mais e os que saem menos, pronto, mas acho que é um conceito muito giro e é comer Oliveira por R$9,90, quer dizer, R$9,90 é o prato mais caro, mas pode-se comer por R$6,85, mas os meus amigos que foram lá disseram, eu como o mesmo arroz árduo no Oliveira Avenida e a mesma manta de porco preto no Oliveira Avenida, mas ali é igualzinho, sabe exatamente de igual, portanto, eu estou a tentar fazer para todas as carteiras e tentar fazer uma marca que as pessoas digam assim, e se é o Oliveira eu já sei que ao menos não vou me sentir enganado, eu vou comer e vou comer bem, esse é o meu maior objetivo e esse é, a criatividade tem que entrar também aí porque se não conseguir fazer isso não chego lá. Não, e é só acrescentar, eu concordo com o Gelo quando diz que a criatividade está connosco, ou seja, não acho que haja propriamente um talento, haverá alguma coisa, mas acho que o cérebro é um músculo como outro qualquer e portanto, acho que se o treinarmos muito é uma questão de treino, é mesmo uma questão de treino e eu acho que lia no outro dia um livro de um tipo qualquer do jazz que se obrigava a escrever uma música por dia, todos os dias escrevia uma música e provavelmente 70% foram para o lixo e 80% ou 90% e só 10% é que ficaram e portanto, esta lógica de treinamento, qualquer um de nós a pode ter, eu acho que precisamos de estar focados no objetivo onde queremos chegar, mas eu diria que todos com método e disciplina podemos ser criativos, não acho nada que seja uma benção. Eu acho que há outro elemento importante que é o amor próprio e a autoconfiança. Se nós tivermos o nosso amor próprio e a nossa autoconfiança num nível bom, num nível acima da média, não é? é mais fácil encaminharmos por um lado criativo, porque quem envereda por um lado criativo e isto quase falando Darwinisticamente e a economia está cheia disso, não é? E o mercado, não é? Quando nós somos criativos estamos um passo à frente dos outros. Por exemplo, eu se agora aparecesse aí outro comediante megafone ia ser o gajo que me está a imitar a mim e no entanto eu não inventei o megafone mas no fundo usei-o como ferramenta para aquilo que eu queria fazer. ou seja, em termos competitivos a criatividade dá-nos uma vantagem sobre o resto dos nossos competidores e por vezes a falta de amor próprio e eu já vi isto em algumas pessoas amigas minhas pessoas às vezes com boas ideias mas com um problema de amor próprio de não as levarem em frente de terem medo e às vezes são ótimas ideias e eu acho que esse elemento de amor próprio e autoconfiança é um elemento que é bastante diferenciador às vezes no que fazemos e no que deixamos de fazer. Não sei se vocês terão consciência disso com quantas coisas importantes estão a dizer aqui. Absolutamente porque só essa confiança te permite arriscar e não teres medo do ridículo e portanto se for suficientemente forte podes falhar e pões-te de pé. Antes de passarmos à próxima questão Há bocado falavas dos Estados Unidos e os tipos falham 10 vezes E não entras da Groupon se não falhares. Você já falhou alguma empresa já falhou algum ano já foi despedido alguma vez não, adeus, obrigado. Antes de passarmos à próxima pergunta que tem a ver com inspiração alguma pergunta inteligente? Alguma pergunta não inteligente? Diga. Não sei se se é bem inteligente ou não. Mas arrisca portanto você deve ter um forte amor próprio. Como é que se chama? Conheço bem. Só uma. Obrigado. Já me ouviu melhor? Ok. O que é que qual é que é o maior fator na criatividade? O que é que vos permite ser mais criativos em relação à inspiração se alguma vez a vossa inspiração acaba e o que é que vocês fazem quando ficam sem inspiração? Ok. É uma boa pergunta permite-me introduzir o tema já vou reformular a pergunta talvez de uma maneira mais fácil de ser respondida eu deixo-me só contar-vos uma pequena história teoricamente os moderadores não falam mas como isto é uma coisa criativa vamos fazer também um bocadinho eu há em 1997 em 6 e 5 e 4 e 3 3 em 1993 na Lever fui fazer a primeira apresentação pública e estava tão nervoso tão nervoso tão nervoso era chefe de vender a vida estava a me correr bem tinha um tubo de espuma de barba frescura marinha e um tubo de quips com iogurte e estava tão nervoso aos puns aos traques às bufas com febre com casacos uma coisa absolutamente horrível falar em público era a pior coisa que me podiam fazer e estava tão nervoso que em vez de meter o iogurte metia a frescura marinha o creme de barba sem-me descozer comia aquilo tudo disse humm esta espuma este creme de barba é tão bom que até se pode comer na primeira fila tinha o Sr. Hipólio que era um Sr. Meio Gorducho redondo morreu com o contacto cardíaco com o vendedor do Algarve pessoa fora de série sempre desconfiado das minhas graças levantou-se e ventei comigo e disse ai conheço-me tão forjá sempre com as suas graças há de certeza que isso não tem espuma da barba e disse oh até mesmo e portanto mais tarde acabei por fruto de várias circunstâncias nomeadamente dei aulas aqui na licenciatura depois dei aulas no MBA e depois despediram-me porque os alunos odiavam e o e para aprender falar em público é uma é uma coisa que paga bem hoje já paga já paga muito menos do que pagava antes mas passei a minha vida toda a aprender a aprender que hoje fiz o TEDx do Porto já passa há 5 anos fui um TED global e um dia recebi um folheto da IURD e fui à IURD na 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 Alameda e o e na IURD aprendi provavelmente a maior ou a mais poderosa poderoso instrumento de provocação e de motivação que posso ter perante qualquer assembleia o que era o padre o padre o padre o padre como é que eles chamam os padres da IURD os pastores o pastor o pastor o pastor Saravá o pastor qualquer coisa Josué o pastor Josué pega numa nota e diz o pessoal é em transe então pessoal estão a ver esta nota estão a ver esta nota quem quer esta nota quem quer esta nota 10 euros e o povo todo e eu e eu e eu entretanto começam-se a aproximar dois armários de mim dois gajos com dois metros aquilo tudo em êxtase eu era ali o diferente passei ali um apertozinho depois o homem pega na nota amarrota a nota tira a nota ao chão e diz e agora quem quer e depois pega na nota e está amarrotada e esta nota amarrotada quem quer esta nota eu o senhor Josué Josué da Silva depois cospe na nota tira a nota para o chão pisa na nota e e e pega na nota e diz e agora ainda alguém quer esta nota o povo todo eu eu para mim pastor o senhor Josué Deus salve o senhor Deus salve o senhor e o homem acaba para dizer pois pois assim é a vida das pessoas assim é a vida das pessoas e assim deve ser a vossa vida porque o valor que vocês têm dentro de vocês podem-vos pisar podem-vos cuspir mas tal como esta nota ninguém pode fazer-vos deixar de ser aquilo que vocês são o valor que vocês têm dentro de vocês não pode ser desbastado não pode ser acabado não pode ser martirizado por ninguém não se esqueçam disto e o povo em colapso desmaiou feliz a acreditar que existia naquele segundo portanto tudo isto para dizer o quê? aprendizagem inspiração o Olivier disse comia pizzas num sítio que era longe demais e vou repetir portanto observação quais são as vossas leituras os vossos sites as pessoas com que conversam vocês têm inspiradores têm pessoas que que vos trazem coisas de fora têm amigos que vos dão ideias sei lá quando penso no humor agora fiquei maravilhado com o Porta dos Fundos conheci lá o Porta dos Fundos Mori num momento muito difícil da minha vida foi o único tempo em que conseguia rir era com o Porta dos Fundos há 20 anos eram os Monty Python quais são as vossas fontes de inspiração e aprendizagem julgo que esta era a pergunta do senhor do Boné queres começar? sim só antes de ir a esse ponto só aquilo que aquilo que faz aquilo que nos permite ser criativos a matéria-prima para a criatividade é a experiência pessoal de cada um ou seja o nosso cérebro é um repositório de muita informação de experiências que vivemos de livros que lemos de filmes que vimos de conversas que tivemos e portanto isto é científico mais uma vez à partida quanto mais informação o nosso cérebro tiver quanto maiores doses de informação o nosso cérebro tiver maiores as probabilidades de eu conseguir fazer as tais novas combinações de coisas existentes e portanto num criativo publicitário julgo que em qualquer um é importantíssimo nós irmos beber eventualmente até aos sítios mais estranhos e inacreditáveis porque a rotina é a maior inimiga da criatividade ou seja eu às vezes digo às nossas equipas vão ver um teatro checo vão assistir a uma exposição de biologia não sei o que vão comer a um restaurante não é o teu a um restaurante que nunca foram façam um caminho diferente do trabalho para casa porque quanto mais experiências diferentes eles tiverem na cabeça maiores as probabilidades de terem portanto eu diria que é outra é talvez uma das características mais importantes num criativo é a sua curiosidade estimular a sua curiosidade e mesmo que às vezes não goste forçar-se a si próprio a ir ver uma peça de teatro estranha ou um ballet ao qual nunca jamais iria ou a ler um livro para o qual aparentemente não tem interesse nenhum porque se calhar mais tarde e até inconscientemente isso vai servir para alguma coisa e portanto eu diria eu inspiro-me inspiro-me em tudo acho que não há propriamente acho que não há propriamente não 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 e e depois tenho uma luta tenho aqui uma espécie de confronto interno com os Facebooks e com os Youtubes porque passo a vida a dizer aos nossos criativos se vocês vão se inspirar no Youtube a ver o que está no Youtube o que está no Youtube já está no Youtube já foi feito portanto as hipóteses de depois vocês fazerem qualquer coisa que é parecida ou que ou que se vê que foi lá que foram buscar inspiração portanto vejam coisas diferentes vejam sites que nunca ninguém que não tem que não tem lá ninguém vejam revistas que vendem pouco vejam exposições onde ninguém vai em vez de terem sexo como fazem sempre amanhã metam cores amarelas qualquer coisa qualquer coisa porque é a única forma de de terem uma biblioteca mental diferente e uma biblioteca mental diferente em princípio gerará ideias diferentes eu acho que quando quando ele fala da inspiração há aqui uma grande diferença para mim pelo menos entre a inspiração e a criatividade tua criatividade tu podes ter ferramentas para trabalhar por exemplo no mundo da comédia nós temos a ironia nós temos o sarcasmo nós temos a analogia nós temos a imitação ou seja há uma data de ferramentas que permitem ser criativos de uma maneira em que ok eu quero falar disto como é que eu vou falar disto ok eu vou usar isto e aquilo e isto é um mecanismo criativo a inspiração é outra coisa a inspiração é algo que vem de surpresa pelo menos comigo sempre foi assim para mim a inspiração e eu acho que das melhores ideias que eu tive foi em momentos de inspiração algumas acordar a sonhar com alguma coisa e ter tempo de escrever já me aconteceu não é e a gente sabe que o sonho mistura tudo cá dentro o momento em que estamos relaxados eu para mim momentos que eu ligo à inspiração são momentos onde eu estou relaxado onde eu não estou a procurar nada e de repente ou estou a ver uma coisa diferente é muito rápido eu pareço aqui o tipo o tipo da ciência quando estamos a falar de criatividade mas isto é inteiramente verdade mas mais uma vez está nos livros está nos livros o processo criativo tem fases e há vários livros que a explicam há uma fase de absorção de informação em que se devora os dados do problema em que se recolhe o máximo de informação possível em publicidade o mercado os produtos etc depois há uma fase de trabalho árduo em que se está ali a queimar os neurônios literalmente durante muitas horas e depois todos os entendidos dizem que o melhor é largar o assunto e durante dois dias três dias e fazer outra coisa e é por isso que normalmente porque depois o cérebro tratará o cérebro tratará a natureza é fantástica o cérebro tratará de chegar à solução e não manda cá para fora desculpe interrompite mas não tenho aqui uma coisa gira o gel o gel eu tenho uma receita eu tenho uma receita não tenho um best-seller meu há muitos anos foi das primeiras coisas que hoje em dia na cozinha ninguém inventa nada quem diz ah eu inventei Ferrar Dariá inventou muita coisa mas inventar quer dizer hoje em dia na cozinha ninguém inventa nada não há nada que se invente pode dizer fazer de uma maneira e apresentar ou criar ou cozinhar de uma maneira diferente algum produto mas eu tenho uma ideia gira eu tenho uma história gira eu sonhei uma vez numa receita que eu sonhei que é aquela alheira de caça pequenina com ovo de caderniz e eu não tem nada é uma alheira de caça frita só que eu sonhei que ia fazer de uma maneira mas sonhei e é giro porque foi um sonho que fez com que a minha vida fosse para aquele género de pequenas coisas portanto houve uma altura na minha vida que ia-se comer ao meu restaurante e comia-se 15 coisas diferentes que eram 15 coisinhas pequeninas e uma delas e começou por essa alheira de caça que eu sonhei que estava a fazer com um ovinho pequenino não sei o que sonhei que estava a fazer a alheira de caça pequenina como tapas foi um sonho e acordei de manhã e disse à minha mulher tive um sonho vou fazer a alheira de caça assim 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 assado e assim foi é uma coisa gira é uma história que aconteceu essas partidas eu a mim também já me aconteceu em duas ou três ocasiões acordar a meio da noite com uma ideia para um sketch ou para uma canção e normalmente fica bem mas a criatividade eu tenho que dizer eu pelo menos as minhas ideias são quando eu tenho um problema que é isto eu não uso computador e não tenho amados e por acaso faz giro que quando me estavam a convidar para cá eu só ligo porque eu vou me esquecer porque eu não tenho agenda não tenho nada isto tem que ser assim tem que ir mas sou uma pessoa bastante organizada dentro da minha confusão eu consigo ser organizado mas o que é giro agora perdi-me isto outra vez estávamos a falar da alheira dos sonhos dos sonhos vai perdi-me esquece agora falei muito mal perdi a Superboc perdi a Superboc Superboc oito vezes já está Nacional vai perdi-me agora pois vai estava a falar aqui assim um ecrã e agora temos que dizer Nacional e Superboc 77 vezes nos próximos 14 anos eu aqui alego a objeção de consciência que eu faço os anúncios da Sagres pode ser também eu tenho este problema eu não tenho Superboc eu acho que um tema um tema engraçado que se podia introduzir e já que se dizem Superboc é um bocado o uso das substâncias na criatividade não se rir mas a história da arte sobretudo a história da arte está cheia de de experiências não é? e quando falamos experiências falamos aí no uso de substâncias quando se fala por exemplo do álcool eu conheço alguns escritores que são alcoólicos e são grandes escritores e às vezes estão completamente viciados não conseguem escrever se não estiverem bêbados ou músicos que pronto cheiram cocaína etc e há uma relação forte e isso é perigoso entre o uso de substâncias e a criatividade eu não acredito que se tenha ou vício estás a dizer ou vício pode ser um vício sim qualquer criativo é vício em qualquer coisa e isso pode ser feito sem mas muitas vezes as substâncias ajudam institucionalmente deve-se dizer que isto é contra o consumo das drogas e eu também sou as drogas fazem mal à saúde e que portanto os meninos não se devem drogar drogar e a fazer a pergunta sobre as drogas mas o gel inteligentemente tirou uma mas eu acho que de qualquer maneira nós hoje temos coisas que enfim são triples tão grandes como a situação política atual é muito mais estimulante do que uma tripla LSD do que uma Black Volcano sem dúvida e eu trabalho muito nisso sem dúvida que acontecimentos bizarros os propiciam sobretudo no lado da comédia e da sátira propiciam ou seja o aparecimento de respostas criativas e nós vemos hoje na comédia está tudo a afinar por aí porque acaba por ser fácil não é? é fácil fazer uma piada com o Vitor Gaspar e com o Cavaco que está morto e o outro que diz hoje uma coisa e diz amanhã outra coisa não, eu não tenho nada contra o fácil aliás eu acho que muitas vezes o fácil é o melhor não é? para fazer pelo menos há menos trabalho mas hoje em dia na comédia a política é sem dúvida um grande um grande maná não é? tu há um bocado há um bocado tocaste um ponto importante que eu acho que é talvez aqui uma uma abordagem uma reflexão dicotómica não é? que é tu dizes enfim todos tocamos um bocadinho vocês todos tocaram um bocadinho nesse assunto que é enfim é preciso não ter medo não é? é preciso ter uma fortíssima autoconfiança é preciso não ter medo é preciso ter alguma audácia por outro lado o Olívia diz muito também não há nada como experimentar não é? fazer uma pizaria vou fazer uma pizaria provavelmente investindo poupadamente quer dizer não é pôr 5 milhões numa pizaria é começar pequeno por causa da minha pizaria foi eu não investi mais dinheiro na pizaria o guilty foi um inferno o que é que como é que se balanceia entre a assunção do risco e apostar-se naquilo que é uma fórmula criativa ou se experimenta pequeno sei lá um filme de publicidade arriscado que toca em coisas sérias para as pessoas e começa-se por passar um spot de rádio na rádio de Castelo Branco que é ouvida por 14 pessoas onde é que está o limite onde é que está a fronteira entre a audácia com o devido retorno e num tempo de grandes dificuldades este em que vivemos em que não há fundos não há capital de risco não há capital não há banca não há nada começar pequeno experimentar melhorar a fórmula para depois poder crescer para responder àquela outra pergunta o que me leva também a criar é um bocadinho a ambição eu sou muito ambicioso muito, muito ambicioso eu acordo de manhã mesmo para ganhar dinheiro mas é mesmo eu sou muito focado nisso mas tudo é para se ganhar dinheiro tem que ser um conjunto tudo e o que me leva a mim também a criar e estar sempre na ponta da onda ou sempre no limite é tentar fazer o que os outros não estão a fazer isso eu já disse para te responder agora a tua outra pergunta que eu também já não me lembro o que é que era sobre começar e experimentar pequeno isso também é verdade uma das coisas que eu acho que tive sucesso foi que comecei sempre pequenino e sempre com passos dar os passos sem dar um passo maior que a perna portanto vocês aqui pessoas que sabem normalmente o meu percurso sempre foi fui fazendo nunca e ele também disse há bocadinho eu não me encosto aquela coisa, agora não me encosto, é aquela coisa ganhei o meu primeiro milhão, agora que é dois agora que é três, agora que é quatro, agora que é cinco agora que é seis, e eu sou muito ambicioso e isso também faz com que... não me dás um, me dás um desses milhões dá-me um desses milhões está bem não, não é assim o problema não é, o problema não é agora já não motiva o dinheiro hoje em dia já não é o dinheiro que me motiva hoje em dia o que me motiva é querer fazer coisas diferentes e por exemplo eu fui convidado já várias vezes para sair do país ah, para Angola o epic, não sei o que, adulto, tudo tenho conhecimentos em Angola enormes todos, pá, desde não vou dizer quem é que é, mas podia ir para Angola amanhã, mas é assim eu fui lá uma vez, estive lá dois dias perderam completamente a cabeça não dá para fazer o que eles querem fazer sem ter a base não há um esgoto portanto, chegam a dizer olha, querem fazer um oásis mas não há um esgoto portanto, a partir daqui não vou fazer nada nem me vou estar a chatear para me chatear porque a restauração tem um problema muito grave é muita coisa por exemplo, aqui eu aqui não estou numa mesa mas se vocês perceberem bem as coisas que podem correr mal num restaurante é inacreditável é inacreditável só estarmos aqui por exemplo, só estarmos aqui nem há restauração mas há comida, não é? aqui há comida eu estou a ver aqui três coisas tenho três garrafas de água e um copo isto na restauração falta o talher falta o prato falta o guardanapo tem que ser posto de uma maneira falta o individual depois tenho a comida cada prato cada prato tem X ingredientes portanto, a restauração é uma coisa maluca só mesmo maluca mesmo é que se mete naquilo e hoje em dia eu ouvo durante muito tempo aquela coisa tipo ah, eu ganhei um bocadinho de dinheiro e há bocadinho estava a dizer este senhor vira-se para mim e disse ah, o que é que acha de abrir um café e tal? o que é que eu acho de abrir um café? acho muito giro isso é tudo muito giro mas é assim antigamente era estou a trabalhar ganho um dinheirinho a minha mulher não tem nada para fazer vou abrir um café à minha mulher isto era o que se passava há 10 anos atrás o problema é que antigamente se calhar ninguém declarava nada não há esta coisa que é o saft não há não há azar não há essas coisas todas antigamente se calhar aquilo entrava-me ao supermercado como eu comecei eu comecei a ir ao supermercado todos os dias comprava comida fazia e vendia fazia e vendia claro que não havia impostos não havia nada aquilo era chegavam os meus amigos bora comam dá cá o dinheirinho de a seguir olha e às compras outra vez vendia e foi assim que eu comecei devagarinho 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 tive ajuda porque sem ajuda não iria ao lado nenhum e as coisas foram devagarinho portanto comecei com o restaurante no Castelo de São Jorge nesta esplanada depois o restaurante no Castelo de São Jorge depois já tinha dois mas era em parceria depois já abriu depois o primeiro Olivier o de Marrudo Teixeira que foi assim o grande o grande impulsionador da marca depois o Arrudo Lucrim depois o Avenida e sempre foram se a gente se lembrar bem eu fui o primeiro a fazer o menu de agustação em termos de tabulodote no Olivier depois o Olivier Café era porque tinha ido a Paris e era assim uma coisa tipo mais bistrô uma coisa mais não sei quantos também teve o seu sucesso o Avenida foi o primeiro restaurante dentro do hotel que funcionou em Portugal não houve mais nenhum assim que funcionasse o Guilty foi o primeiro restaurante que vira bar de discoteca o Honra é um restaurante português comercial pronto não é assim grande conceito mas como foi feito pelo Enemique é uma ótima arquiteta está num sítio uma praça giríssima que eu acho que a Praça da Figueira é das praças mais bonitas que temos em Portugal tudo isso faz parte do processo criativo não é? escolher o sítio o sítio o sítio o que serves a tuar não é só o prato não é só o prato é tudo não entra até chega ao promenor eu chego ao promenor as pessoas eu tenho guerras com a minha mulher por causa das hostess mas é assim qualquer sítio que eu vá lá fora que seja um bom restaurante tem que ter uma mulher bonita à porta faz parte e é uma guerra brutal porque não é? mulheres bonitas à porta excepto no Brasil não, excepto no Brasil não sei se é excepto no Brasil porque não está tão cheio de mulheres bonitas que não é preciso estarem à porta pronto não, mas é assim mas vendo mas sabes uma coisa de vendo o objetivo aqui sermos criativos é vender claro ele se calhar fazes lá as piadas dele recebe pelas piadas dele ele faz os anúncios e recebe pelos anúncios e o que faz eles serem bons no fundo é chegar ao fim e o tudo é porque somos bons eu sou muito bom mas não faturo nada aqui em Portugal nomeadamente no meu meio é pá não eu sou muito bom e eu não sei o que mas os restaurantes vão todos à vida vão todos à falência mas eu sou muito bom os críticos dizem que eu sou muito bom tá bem mas eu digo assim é pá eles são todos muito bons os críticos dizem que todos estão mal de mim mas a verdade é que chega a uma certa altura como é que é faz-me lembrar quando era no golfe e voltamos outra vez à inveja ah o gajo tem um grande swing mas chega ao fim não joga nada porque o gajo tem mau feitio não sei o que mais a verdade é que chega ao fim ganha quem fez menos não interessa se é mau feitio se o swing não é bonito se os taques são feios não interessa não interessa quantas é que se chega ao fim eu devia estar a falar aqui de uma coisa muito importante e que toca o mundo criativo e a indústria criativa cá em Portugal nós somos um país com uma elite mediocre e é uma elite que despreza a cultura popular na música no teatro no cinema vê-se muito isso nota-se muito nós temos uma elite que leva ao colo os artistas incompreendidos se um artista vende muito já não é bom e cá vê-se muito isso e muitas vezes o Estado controlado por essa elite no mundo das artes vê-se muito isso injeta milhões e milhões e milhões nesses artistas incompreendidos que depois acabam por nunca ter receito vou-vos dar um exemplo no cinema no ano passado estreou um filme uma comédia uma comédia popular foi o filme português mais visto até hoje chamado Balas e Bolinhos 3 eu me fiz ver isso é um produto isto levou acho que para cima de 300 mil 300 mil espectadores aos cinemas não vai ganhar eu participei nesse filme também com muito orgulho e aliás um filme feito com o capital dos criadores do filme já é o terceiro que eles fazem um filme arrasado pela crítica arrasado de mandado abaixo e eu digo-vos que já já vi muitas filmagens um filme feito com os melhores meios técnicos disponíveis estamos a falar de câmaras redes que é o que usam o Jorge Lucas e o Steven Spielberg estamos a falar de um filme que pode-se falar da história é uma comédia é despertenciosa mas em termos técnicos é um filme que está ao nível de Champions League por assim dizer arrasado 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 no entanto com um sucesso de bilheteira brutal e cá em Portugal temos isto cá em Portugal temos uma elite que despreza eu já nem digo o sucesso mas despreza a aprovação popular e que adora e que adora o Herberto Velda não, não, não é Inver se ganhas dinheiro é uma merda que é começo pelo Diogo no Brasil os publicitários são rockstars as grandes rockstars este ano no Brasil são portuguesas são portuguesas bom, isso é um excelente sinal aliás, então passo para dois temas finais o Diogo é meu amigo o Veiga conhece o Hugo? sim, sim já percebemos que não temos perguntas está tudo esclarecidíssimo a volta dos castéis de mato duas perguntas que é ser criativo pode, portanto fazer de vocês pessoas com uma fortíssima capacidade de atração com altíssimos salários com uma belíssima vida eu estou a pensar no Fischer no Oliveto naqueles gatos todos que andam de Califórnias e helicópteros de um lado para o outro e tem penthouses que valem 10 milhões de dólares e ainda por cima eu suponho que também na questão sexual ser uma estrela ser uma rockstar sejam as groupies vocês devem ter imensas groupies atrás de vocês eu não, pai eu sou feita tudo casado mas o primeiro este ponto em termos de ego ser criativo ajuda segundo ponto para vocês que são criativos tem uma espécie de antenas para detectar a criatividade pergunta ao Sérgio Gonçalves ou seja vocês sentem-se particularmente capazes de numa conversa breve saberem logo este gajo tem um oridex ou não e terceiro ponto talvez o mais isquitamente relevante como é que o país vos aproveitava para ganhar dinheiro? como é que a gente fazia um franchise do gel no Maranhão? não, o Maranhão foi agora um do golar ao árbitro não é? estás a ver? se calhar podias fazer alguma coisa como é que pegamos nos vossos na inteligibilidade da vossa criatividade e transformamos isso num produto global? três perguntas completamente diferentes não sei qual é que vou responder podes responder só uma duas vou responder à segunda como é que se deteta se nós conseguimos ter a capacidade de detetar se alguém é criativo ou não quer dizer eu pelo menos procuro sempre uma certa dose de lá está de querer fazer diferente vocês não imaginam eu recebo por dia 80, 90 currículos desses 80 75 o subject é candidatura espontânea lixo imediatamente portanto lá está uma maneira de ver que tipo tão pouco criativo e portanto uma forma eu procuro o que é que eu procuro quando contrato alguém talvez seja a maneira mais fácil de responder irreverência ou seja tem que ser alguém que que me pareça à partida um gajo diferente este gajo é diferente até pode ser demasiado tonto mas é diferente portanto isso é da diferença que nós estamos à procura sentido de humor acho que é essencial para quem quer ser um bom criativo ou usar a criatividade a favor de alguma coisa no sentido de humor e inteligência porque eu acho que há sempre aqui uma relação entre as coisas mais inteligentes as melhores ideias estabelecem sempre um diálogo entre o criador e quem entre quem teve a ideia e quem a recebe ou seja isto não é uma relação unilateral de alguém que tem uma ideia e toma lá as melhores campanhas normalmente exigem do espectador exigem do consumidor um garate já percebi onde é que quer chegar e portanto a inteligência o humor e uma certa dose de irreverência e lá está tipos não tenham medo não tenham medo já me apareceu um tipo na agência com um cão já me mandaram uma Barbie já tive currículos engraçadíssimos de gente que não teve medo de parecer ridícula e que não pensou ah pá o gajo vou-lhe mandar uma Barbie o gajo vai achar não tiveram medo portanto vamos ter todos chamar a atenção esta história do medo voltamos ao início é importantíssimo só respondi a uma não sei se pode-se podemos fazer um franchise em geral ou não? olha eu por exemplo eu tenho eu sou eu e o Ormão os homens da luta somos atualmente os artistas portugueses com o maior facebook o nosso facebook tem 560 mil pessoas e não compram likes? pá por volta aí de 70 mil são pessoas do estrangeiro que vieram em alturas onde a gente tipo no festival da canção tivemos muito muita atenção tipo de jornais tipo a BBC não sei o que já vendemos dezenas de espetáculos para o estrangeiro à conta desse nosso facebook é claro que muitas vezes 95% das vezes ligados à comunidade portuguesa que está espalhada mas nunca foi para mim uma opção também por causa da coisa da língua o que é complicado embora o Brasil lá já há algumas pescadelas de olho sobretudo agora nós crescemos muito agora em likes no Brasil por causa lá das manifestações eles luta devem ter começado a pesquisar homens da luta gostaram daquilo e há agora uma hipótese de nós irmos lá fazer uns espetáculos nunca nunca foi muito nunca pensámos muito em termos empresariais se calhar é por isso que fomos para esta área porque somos assim um bocado anárquicos as coisas têm surgido e nós vamos agarrando as oportunidades mas nunca nunca planeamos muito pensamos sempre num pensamos sempre em nós isto é um bocado egoísta de se dizer mas é assim que nós funcionamos quando há bocado estavas a dizer como é que como é que tu testas não sei o que a gente testa a gente chama uns amigos lá a casa vemos uns copos damos as ideias se eles riem é pá isto é bacano vamos fazer e funcionamos numa base instintiva também aqui a nossa área permite-nos ser assim por exemplo aqui no Olivier ou aqui do Anaori é um bocado diferente são negócios que envolvem limitado tu achas que estás limitado não nunca 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 eu por acaso eu vejo pouca televisão quer dizer não tenho muito tempo para ver televisão e quando chega a televisão já são duas três da manhã mas vejo televisão às três da manhã até às cinco depois acorda às dez mas super bloco super bloco e nacional massa nacional por acaso eu uso nacional mas eu é teu irmão é meu irmão o dos óculos sim mas ele usa mesmo óculos ele usa mesmo óculos aqueles assim aqueles assim ok mas só porque eu queria saber tu estás mas tu tens noção que estás um bocado limitado no tempo ou senão tens que mudar completamente o teu conceito rapá não mas coisas têm escorrido bem então tu e o Honório nós tínhamos que te vender de alguma maneira não mas olha por exemplo o Honório consegue te vender por exemplo isso é um ponto interessante nós nunca fizemos publicidade mas tu não fazes microfone não sabes que eu adoro eu tenho um megafone um megafone um megafone o meu mesmo ofereceu como dirijo muito o nosso espetáculo está ligado à cultura do megafone não é a cultura de quem levanta a voz mas por exemplo nós escolhemos por causa da natureza do nosso número escolhemos não fazer publicidade o facto de não fazemos publicidade faz com que a gente tenha que trabalhar mais na televisão os sketches de rádio os espetáculos se calhar era mais confortável e a gente já tivemos muitas propostas receber a media market que nos davam 100 ou 200 mil e a gente estava ali só que nós decidimos 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 que não porque se nós tivéssemos feito isso por exemplo em 2010 ou 2009 nós não tínhamos ganho o festival da canção e às vezes mais vale manter-se fiel àquilo que tu és e continuares do que às vezes ir à primeira oportunidade mas vocês ganhamos o festival da canção? ganhámos o festival da canção vê lá mas o que é? lá fora? não, cá, cá ah, cá isto que já está a dizer ficamos em penúltimo isto é importantíssimo é o compromisso o compromisso é inimigo da criatividade eu acho que quando começamos a fazer muitos compromissos ia dar um jeitinho aqui para acomodar a liberdade tocaste aqui num ponto essencial ia dar um jeitinho aqui para acomodar vou tirar isto de cima porque isto vai agradar àquele isto vai agradar àquele mata-se mata-se muito estamos muito espetáculos trabalhamos muito na televisão na rádio mas podias é roupa não estás a queimar a mar às vezes gel desculpa estava aqui num diálogo às sete e meia com um moderador muito organizado vamos fazer um break eu peço-vos que vocês fiquem cá pelo menos 5 minutos a ver uma cerveja com vocês não sei qual é o compromisso com a organização nacional e superbó nacional e superbó superbó e não se esqueçam e não se esqueçam não se esqueçam de ficar com os contactos deles chatear essas coisas não vêm para cá só para ouvir esses disparates vem cá que é para investigar temos tempo para duas perguntas o Francisco quer fazer uma força a quem a quem quer aos três a passagem da criatividade à realidade foi para uma audiência que nem toda a gente terá alguma vez iniciado algum empreendimento propriamente dito qual é o segredo criatividade é uma coisa concretização é completamente outra e diferente what does it take to make it happen começava ali por Alívia do Pilinho portanto o que estás a dizer no fundo eu tenho a ideia crio e depois ver qual é que é o resultado é isso? como é que isso é transformado em dinheiro estamos a falar de empreendimento de turismo a criatividade é uma coisa tu já tens um negócio montado ótimo a máquina está montada é preciso haver uma máquina para concretizar essa criatividade já falámos sobre isso quer dizer no arranque para quem nunca fez para quem nunca fez qual é o teu conselho? já falámos sobre isso é começar com calma e com cabeça e nomeadamente no meu negócio que é a restauração não se pôr a fazer restaurantes malucos com decorações malucas com investimentos malucos porque o retorno é muito difícil ter o retorno e ainda há bocadinho falei com este senhor que estava a dizer ah mas quanto é que custa para abrir um restaurante é assim eu posso abrir um restaurante com zero como já me aconteceu como posso abrir um restaurante com um milhão de euros também já me aconteceu mas é assim um restaurante eu posso abrir um restaurante aqui neste caso para essa pergunta é assim eu posso abrir um restaurante com 80 mil euros ou com 40 já não digo mas 80 mil euros alugar um espaço criar um conceito nomeadamente eu vou dar aqui um no fundo estás-me a dizer como é que se faz eu disser assim Oliveira como é que eu faço para fazer um restaurante o que eu faria era se começasse agora outra vez e os erros que eu fui aprendendo eu por acaso tive sorte e as coisas foram-me correndo bem mas na minha opinião é muito simples comprar um espaço ter um conceito muito importante na restauração se não se tem conceito é mais um ah vou abrir um café está bem então o que é que vais fazer é pá vou vender bolsa agora vou dar um exemplo houve umas pessoas que abriram são meus amigos também que abriram um café mas chamaram aquilo para daria portuguesa e tinha um conceito que era pão um colega José Diogo pronto José Diogo é isso mesmo e se não se tem um conceito mais cedo ou mais tempo se morre tem que se ter portanto vamos voltar ao ter tem que ser criativo tem que haver uma ideia ele entra pode entrar é pá eu quando abri o Guilty o Guilty não era para se chamar Guilty era para se chamar Olive Oil porque era para ser uma pizaria mas o da Oliva abriu 15 dias antes de mim da Oliva pá da Oliva a Oliva foi lá à frente e andava rato e eu fui buscar um amigo meu que inventou a marca Guilty ele é que inventou a marca Guilty disse é pá eu vou aos teus restaurantes e vou ao teu restaurante e gosto de comer com bem e sinto-me culpado porque comi muito pá sinto-me culpado pá pronto e caro e não sei o que portanto é pá Guilty o que é que tu aches isso é uma ideia top e por acaso começou daí o Honra eu agora cada vez que abro um restaurante digo vou fazer este conceito assim, assim, assim assado diz lá o nome cais que há a pensar ainda agora mandou-me uma mensagem dizer amanhã vou dizer do Wine Bar como é que a gente vai ver pá pronto e então é giro porque começámos o grupo começou a criar sinergias e parcerias com pessoas eu comecei por ter um restaurantezinho uma esplanada hoje em dia tem oito restaurantes cada um com o seu conceito diferente e para responder a ele tem que ser e ele também conheço há anos há anos eu lembro-me de ver ele dos meus restaurantes na esplanada do castelo eu acho que chegaste a ir à esplanada do castelo comecei devagarinho comecei a ir eu comprar as picanhas a ir eu ao supermercado obrigado eu queria responder a esta duas notas finais curtinhos queria só responder a esta pergunta a pergunta foi como é que passamos da ideia ao ato eu e o meu irmão temos o nosso truque que é o bora lá é claro que nós é diferente eu por exemplo o passo de escoelho ganhou as eleições a gente estávamos em casa pega no cartaz vamos para lá apoiá-lo a dizer tu és bom para a luta porque tu vais nos dar trabalho bora lá ou seja este bora lá muda tudo porque a gente podia ter só ideia e não era giro que fizéssemos e era muito giro mas ficamos ali não mas olhamos e é um bora lá e este bora lá começa logo o sangue o coração a bater mais para acabar pegando nas palavras do gel eu acho que só se consegue fazer o bora lá e esse seria o meu conselho procurem uma coisa de que gostem muito se gostam de cães tenham uma ideia para um negócio ligado aos cães mas mete medo procurem algo que vos dê muito prazer a fazer rodeiem-se de pessoas com quem tenham empatia e de quem gostem e que obviamente considerem e as coisas vão acontecer naturalmente se vocês procurarem uma coisa que gostem de fazer façam disso a vossa vida e eu acho que a partir desse momento é tudo mais fácil as coisas começam a aparecer porque nós acordamos todos os dias com o privilégio de fazer aquilo que gostamos e portanto é muito mais fácil as ideias passarem a serem concretizadas mas volto aqui a bater um bocadinho que é eu pelo menos na minha experiência o que vale a pena deixa-nos sempre um bocado nervosos e às vezes esse nervoso miudinho não é? essas borboletas no estômago podem nos afastar desse bora lá sim sim mas por exemplo eu e o mormão a gente funciona bem porque um diz mata outro diz fola não é? mas esse bora lá a gente agora já nem o diz olhamos um para o outro já estamos no carro no caminho obrigadíssimo quatro ou cinco notas primeiro abrigo uma salva de palmas para os oradores obrigado obrigado dando aqui um wrap-up impossível de tudo aquilo que foi dito e está gravado e filmado não é? portanto isso é bom porque vamos poder ver isto online portanto nascemos criativos ou não bom não sei pergunta pouco interessante o medo o medo pode ser uma fonte de experiências a observação e começar pequeno pode ser uma maneira de começar rodearem-se de pessoas que gostam pensarem-se em si próprias fazerem as coisas que gostam nunca perder o sentido do humor ou procurar o sentido do humor seguir um bocadinho o instinto a ideia do bora lá de dizer quando vos disserem como dizia o Olivier quando está tudo na fusão eu vou para a batata frita quando alguém me diz que isto não funciona bora lá para o passo de escolho fazerem coisas que gostam não se nasce criativo é pouco importante saber se se nasce ou não criativo todos nós temos dentro de nós como dizia Rodin um determinado potencial criativo e o que vocês vão fazer com esse potencial criativo depende sobretudo de vocês as fontes de inspiração são muitas a observação direta das pisas do Casanova as experiências que fazes com os amigos a vida do dia-a-dia o cotidiano saiam do vosso caminho de vez em quando façam um percurso diferente aprendam a ópera aprendam a cozinhar a fritar berinjelas ou outra coisa qualquer a criatividade é um bocadinho tudo ou nada é um caminho eu estou particular agradeço muito ao Isto que tem a possibilidade de poder moderar este debate e esta pequena conversa que é pena ser curta podemos chegar aqui mais uma hora e está à vontade de facto eu passo estou cada vez mais convencido que o futuro de Portugal passa pelos intangíveis por aquilo que os portugueses têm melhor e de pior e os intangíveis não são as tecnologias não são as biotecnologias onde as universidades têm bibliotecas que fecham às 5 não têm dinheiro para pipetas não há dinheiro para eletricidade nem para experiências passa por isto isto é que isto é que é único e nos é especial é esta nossa idiosincrasia que concordo com todos os oradores quando dizem que cumprir determinado nível de rendimento este é seguramente o melhor país do mundo para se viver obrigado pela vossa atenção beer break 30 minutos e está tudo de volta às 8 tem 5 minutos para poder fazer uma pergunta ou outra pedir o telefone ou e-mail a cada um dos oradores obrigado e parabéns beer break e nacional e agora que já falámos da beer break da super bloc da nacional caixa geral de depósitos desta que a caixa tem que dizer 20 vezes está bem portanto daqui a pouco já falamos sobre a caixa está bem vou subindo então já nos encontramos terceiro piso está bem que a caixa esteja convosco está bem caixa geral de depósitos esteja convosco está bem obrigado obrigado Obrigado.